Alô, alô, carnaval do Rio! Vai, Sonic! O sol ardente, coração, seu vermelho é de paixão Olinda é a terra, que nos ilumina Nos recoraja, nos fascina, nessa luta que é de alegria E vamos embora, o começo é agora Esperança flora em nosso carnaval Alto em alto fulgular, como a potência de um trovão Bairar pelo ar, como um lindo véu E dessa maneira, alcançar nosso céu Com toda essa força, que é luz do sol Com tudo que partida, brindou Palpitando nossos corações Pois com viver correndo, já não posso parar Raios e luz a iluminar Pois essa vitória é de todos nós A nossa bandeira é o nosso troféu Com toda essa força, que é luz do sol Com tudo que partida, brindou Palpitando todos os corações É como a saúde, o meu samba E da paixagem, pra se contemplar A emoção bateu bem mais forte É só te corra até alcançar Maravilha é seu amigo Um dia tão antes de se alimentar São lindas caixas do recimar Traços abertos, grande rio Com um pássaro, um raio Posso voar Olho pro céu Que dos velhos tempos sei que não mudou Alegria, tristeza Querido é o atleta Que sempre faz a história lutar Na melhor marca Minha verdade é por buscar Somos todos Esportistas Aqui é meu lugar Fecha-se mão Sol, a dente, coração Seu vermelho é de paixão Olinda é a terra Que nos ilumina Nos encoraja Nos fascina Nessa luta que é de alegria Vamos embora E vamos embora O começo é agora Esperar essa flora Em nosso carnaval Alto, bem alto, popular Como a potência de um vovão Bairar pelo ar como um lindo mel E dessa maneira alcançar nossos céus Com toda essa força que é luz do sol Com tudo de partida brilhando Palpitando nossos corações É força ao novo que usava Ligar no céu Com o paisagem Para se concentrar A emoção Bater bem mais forte Mais sorte Por até alcançar Parabéns ao seu amigo Onde as mãos Que são limites São lindas São lindas Praia O sul desse mar E versos abertos Grandes Rio Como um pássaro Porraio Posso voar Olho pro céu Que dos velhos tempos Sei que não mudou A alegria Tristeza Que ele deu atleta Que sempre faz a história ligar A melhor maré Que a medalha Eu vou puxar Somos todos Despotistas Aqui é meu lugar Virucidade Maravilhosa Nosso campo de batalha O azul do Sonic Esse mar que se espalha O sol ardente Coração Seu vermelho é de paixão Maio Maio ama a terra E nos ilumina Nos encoraja Nos fascina Nessa luta Que é de alegria E vamos embora O começo é agora Esperança flora Em nosso carnaval Alô, alô Carnaval do Rio Vai Sonic Alô, alô